Olá amigos, aqui é Aquele Cara trazendo pra vocês mais um vídeo de Overwatch pro canal, um vídeo como manda tradição aqui, celebrando que começou a temporada 28 competitiva, olha quanto tempo já que a gente tá no Overwatch 1, eu já diria até que já passou da hora da gente tá no Overwatch 2, mas é interessante porque eu sinto que o trabalho que foi feito pelo pessoal da Blizzard ao longo dos últimos meses ou anos, acabou levando pra um meta bem interessante o jeito como o Overwatch é jogado, hoje em dia eu acho que tá numa posição bem saudável, o jogo infelizmente não tem mais tanta gente jogando, muita gente cansou de esperar muito tempo sem novidades significativas, mas ao menos o patch que a gente tá jogando hoje em dia é um patch que eu acho que provavelmente é o caminho que eles já queriam ter traçado pro Overwatch 2, eles devem seguir por essa linha quando em algum momento, espero, tomara que o Overwatch 2 seja de fato lançado, eu imagino que eles vão deixar o jogo bem parecido com o que tá agora, porque fora um ou outro detalhezinho, até já vou adiantar aqui, obviamente é um vídeo sobre os heróis que vão maximizar as suas chances de vitória ao longo dessa temporada, eu botei o McCree na capa, eu acredito que ele é sim o personagem que tá no melhor estado hoje em dia, se você quiser carregar e ganhar um jogo em termos de balanceamento, como é que ele tá também, acho que é o melhor personagem que você tem hoje no jogo como ele é, mas fora isso você tem um grande número de heróis que estão totalmente viáveis, é difícil você encontrar um personagem que seria, ah, tipo você tá entregando o jogo se você estiver jogando com esse personagem, até um bastion da vida que normalmente figura na parte mais baixa da nossa lista de heróis, eu diria que dá pra você fazer, dependendo de como o seu time estiver posicionado e tal, porque essa é a chave aqui, e eu acho que isso é a coisa mais legal dessa temporada de como o jogo se desenhou, porque quase tudo agora gira em torno de posicionamento, sempre foi uma coisa importante, mas antigamente dizia até mais respeito a você agrupar direito com o seu time, claro que todos os fundamentos de Overwatch continuam importando nesse sentido, mas hoje em dia, como o jogo tá com uma letalidade muito mais alta, ele acaba se aproximando mais do que você espera de um FPS de alta letalidade, então você conseguir ângulos bons pra você não ser abatido, mas conseguir causar abates é uma parte muito essencial de qualquer posição que você estiver jogando, porque obviamente você não quer morrer e se você estiver usando bem as paredes, se você estiver posicionado num ângulo que te dê uma vantagem, isso é ótimo pra você, então contanto que você saiba usar isso a seu favor, acaba que o meta, o jeito como você joga, é muito mais dependente do mapa do que do personagem que você vai pegar, e é até por isso que eu acho que o McCree tá tão bem e coloca ele numa posição tão alta, porque você simplesmente tem muitos ângulos e muitos mapas que favorecem o estilo de jogo do McCree, além dele tá com bons buffs há muito tempo e sem ser nerfado há muito tempo também, você vê praticamente todos os jogos que você vai esbarrar com o McCree e por um bom motivo, porque o cara tá muito forte agora, então vou até começar, diferente do que a gente costuma fazer, vamos tratar dos DPS primeiro aqui, nossos personagens de dano, porque já que a gente tá tão centrados no McCree aqui, eu acho que vale a pena destacar também, tem uns 3 ou 4 temporadas já, que a Ashe é muito boa e eu mantenho ela bem no topo, porque o Bob ainda é um ult excelente pra praticamente garantir vitória nas suas lutas, o que é sempre importante, você tem um personagem que tem uma suprema boa, a Ashe consegue cumprir esse papel, consegue botar um dano consistente em ação o tempo todo, consegue atormentar outro time e tem uma suprema capaz de ganhar a luta, Tracer que já foi capa aqui também de tá numa boa posição no meta, de tá favorecida pelo balanceamento do jogo, como tá muito agora da alta letalidade de que você pode se infiltrar e conseguir fazer um pique, conseguir fisgar um abate pro seu time, o estilo de jogo acaba favorecendo a Tracer também, como eu falei, o pessoal tá jogando em ângulo, mas você consegue ir na backline, consegue se transportar pra todo canto, então pela alta mobilidade da Tracer, ela acaba sendo também uma boa pedida, de novo todos esses não chegam a um nível, eu botaria o McCree isolado como o melhor personagem do jogo agora, mas esses também são ótimos piques pra você fazer se você quiser aumentar as chances de vitória do seu time, claro que você vai querer isso, dá pra jogar com a Ashe, dá pra jogar com a Tracer, dá pra jogar com o Hanzo, especialmente se você fizer aquele clássico combo de esperar a Zarya mandar um grave, você vai ver bastante Zarya, porque ela também é um tanque que tá numa excelente posição, eu já botaria até a Zarya como possivelmente o melhor tanque agora, porque ela encaixa muito bem, agora a gente já tem um pouco de Overwatch League rodando, e a gente sabe que a Zarya ela encaixa bem, não só como óbvio combo que sempre existiu desde as origens, desde o dia 1 de Overwatch a Zarya tem uma boa sinergia com o Reinhardt, continua tendo, mas outra coisa legal que agora a gente tá girando muito em torno também da Double Bubble, as duas bolhas, que é você basicamente jogar com Winston e com Zarya também, e se você tiver um mapa com ângulos mais verticais, tipo num bunny, que você consegue pular no outro time, soltar, basicamente quando você quer capturar ponto, eu acho que funciona melhor esse esquema de Winston e Zarya, porque você pode, como Winston, você pula, e aí você vai, tem o seu escudo lá, mas aí entra a Double Bubble, que a Zarya te dá uma boa, então o Winston vai lá, toma o dano que todo mundo vai querer atirar nele, mas a Zarya coloca uma bolha, então vai carregar a bolha dela muito rápido, vai dar uma letalidade gigantesca pra Zarya, e depois o Winston pula de volta pro conforto do seu time, então você vai já chegar pra começar a sua luta com uma Zarya totalmente perto do máximo de carga, isso aí faz muita diferença na hora que você for engajar pra luta, já te dá uma vantagem, então esse duo de tanque, eu acho que tem até uma boa chance dele acabar progredindo ainda mais, conforme a temporada da Overwatch League foi se desenrolando, porque o Reinhardt acabou tendo um nerfzinho, substituição de armadura por vida no seu HP total, mas ainda é um tanque muito bom também, sem dúvida você pode botar o Reinhardt lá no alto, vou até botar ao longo desse vídeo, acho que vou deixar algum gameplay meu de Reinhardt aqui de fundo, porque ainda acho que tá bem divertido jogar com ele, acho que já se foi o tempo em que era um fardo gigantesco jogar de tanque novo, acho que teve umas temporadas, umas 5 ou 6 temporadas atrás, tava intragável jogar de tanque, mas felizmente a Blizzard resolveu esse problema, agora tá bem divertido porque simplesmente aumentou a letalidade deles também, agora você jogando como Reinhardt você precisa ser mais agressivo, você não pode ficar só com o escudo levantado o tempo todo, até o clássico, a gente sempre fala aqui no canal também, de você levantar o escudo apertar W, isso já não basta por si só também, você precisa ser mais agressivo jogar de Reinhardt, você tem que aproveitar o seu martelão pra confirmar mortes, pra pinar quem pode ser pinado, pra levar o seu time de forma bem agressiva, ser bem agro mesmo, vai, tá atacando lá, aproveita e pensa que você é um DPS, porque o Reinhardt mais passivo tem uma tendência de perder agora. então com isso, dos tanques, eu acho que eu só botaria o Roadhog na parte mais baixa e talvez o Wrecking Ball também, porque ele não consegue dar tanto suporte a esses dois tanques quanto outros podem dar, a D.Va voltou a ficar viável, já tava numa escadinha acima, eu gosto também da bufada que eles deram de você agora, de novo nessa jornada de ter mais e mais letalidade, o fato de que você pode, quando você tá de Baby D.Va invocar o seu mecha e aí causar 250 de dano, praticamente um insta-kill na maioria dos personagens do jogo, isso é maravilhoso, isso gira em torno de um Overwatch mais ofensivo que eu acho que é uma tendência que veio pra ficar, então vamos partir pro suporte pra gente poder fazer aquela amarra depois, recomendando uns 3 personagens de cada um, mas como eu falei, esse jogo, baseado em ângulos e baseado em mais letalidade, ele favorece exatamente os personagens de suporte que jogam mais nesse estilo, então infelizmente pra quem gosta de jogar de Moira, acho que acaba empurrando um pouco mais pra baixo, porque tem mais personagens viáveis, tipo a Ana tá muito boa, você sabendo posicionar bem, curando seu time de longe, não tomando tiro do eventual McCree e o Weedle que provavelmente vai ter do tal, porque o Weedle tá boa também, é até bom registrar, falei, todos esses personagens que se beneficiam de atirar de longe tão bem agora, mas a Ana também pode fazer às vezes disso como suporte, e também o Zenyatta, que eu diria que é o suporte que tá, se você quiser aumentar suas chances de ganhar uma partida, jogar, fazer a diferença na ranqueada jogando numa solo ladder, você fazendo a sua escalada sozinho, né? Joga de Zenyatta, porque ele tá numa fase muito boa, não só pra ele conseguir dar o dano, mas como o time costuma ficar mais espalhado, você pode espalhar com as suas orbes de cura também, mesmo benefício da Ana de você poder curar a distância dando os tiros certeiros de longe, o Zenyatta também, você se posiciona num canto bom, vai dando suporte ao seu time mais de longe, acho que agora que eu falei que tá tudo mais espalhado, acaba beneficiando esse tipo de suporte, e não dá pra deixar de registrar o Batiste também, não só pelo sempre bom campo de mortalidade dele, mas porque a suprema dele é uma das maiores condições de vitória que você tem no jogo hoje em dia, se você joga de Batiste, você consegue formar rápido a sua ult, consegue botar ela bem posicionada, logo antes de uma luta começar, posicionar bem a sua tela pra amplificar o dano, você tem a vitória praticamente certa, é uma das melhores supremas que você tem no jogo hoje em dia, então eu botaria os três suportes pra você, se você quiser realmente ganhar jogo, eu diria Zenyatta, Batiste e Ana, nessa ordem, nos tanques eu botaria Zarya, Reinhardt o Winston, mas o Winston com tendência de tá subindo, e no DPS eu acho melhor o McCree, mas acompanhado depois pela Ashe, e pela Tracer ou pela Echo, a Echo também segue muito bem, mas vamos botar Tracer, que eu acho que complementa melhor, é sempre bom no Overwatch saber a hora de trocar, a hora de você botar o personagem que maximiza suas chances de counterar o outro time, conseguir aumentar suas chances de vitória, então eu botaria essas três recomendações pra cada posição no meta, que eu acho que ao longo da temporada 18, são os heróis que vão te trazer mais chances de conquistar aquele suado SR, e daqui a pouquinho a gente vai ter o evento de aniversário do Overwatch também, então claro que a gente vai trazer a cobertura aqui pro canal de novo, conferindo como sempre todas as skins e novidades do evento, eu espero ver vocês por lá também, e até lá, eu agradeço a companhia, joinhas, comentários e compartilhamentos que a gente se vê no próximo vídeo de Overwatch do canal pessoal, aquele abraço, e até a próxima!